e fala galera beleza é quem diria aí eu de volta aqui depois de seis anos eu acho do último vídeo então aí que aconteceu contar um pouco já vou adiantar que vou tentar voltar com o canal tá mas vamos lá eu me mudei fiquei seis anos fora morando em Belo Horizonte e não continuei para o canal porque eu morava praticamente uma república lá não tinha acesso nada a respeito de do aquarismo dessa área que eu gosto então acabou que eu parei fui obrigado a parar seis anos depois volto para a minha cidade é quem acompanha no Instagram até já conversei com um cara esses dias não vou lembrar o nome dele ele falando exatamente disso do canal e tudo mais seis anos depois eu volto para a minha cidade volto para a casa minha mãe aqui em Birigui e agora com família já promovido no mesmo emprego só que agora eu já consegui voltar então eu decidi voltar com o canal tá é o canal ele vai voltar de um jeito diferente ele não vai ser só sobre o aquarismo tá eu tô muito voltado também no mundo da pesca sempre fui mas ultimamente estou muito mais tô com uma equipezinha que legal meu irmão os amigos a gente está pescando bastante tô com criança pequena então tipo assim vai ser difícil ter um certo padrão tá mas já vou adiantar que vai ter vídeo inclusive acho que eu já tô com dois ou três prontos aí que tu passa aí as próximas semanas e tô tentando voltar tô tentando pegar um ritmo tentando voltar gosta gostava muito de gravar vídeo gostava muito dessa interação no canal puta era muito legal então se Deus quiser vai dar certo tá tô voltando quem tiver a fim de voltar acompanhar aí seja muito bem-vindo quem não quem é novo aí não sei se tá caiu nesse vídeo aqui meio esquisito fique sabendo que vem coisa boa por aí tá bom valeu galera galera